Fala pessoal, beleza? Neste breve vídeo vou passar a minha opinião em relação ao Nota Paraná. Será que vale a pena? E como que você pode estar participando dos sorteios? Fica até o final que tem um detalhe importante, tem pessoas que pensam que estão participando do sorteio e na verdade não estão. Já mostro isso para vocês, vou ser aqui bem rápido e objetivo. Na minha opinião aí o aplicativo, já que tem o programa, né? Eu acho que é interessante utilizar, porque muitas vezes a gente compra no nosso dia a dia, vai no mercado, vai no posto de gasolina, vai... tem o consumo de gás, qualquer coisa que você compre no estado do Paraná, você vai estar dando ali o teu CPF para o estabelecimento para te colocar na nota fiscal. E ali tem um retorno de dinheiro mesmo, vai pelo aplicativo, no teu saldo ali no Paranapay, né? E tem alguns produtos que retorna mais, outros não volta nada. Pelo que eu soube ali, não é nada oficial, mas o que mais retorna aí que eu tenho percebido é roupa e coisas de casa, né? Material de construção, coisas desse tipo, né? Deve ter outros produtos aí que também deve ter um retorno ali mais interessante, mas sei que, por exemplo, combustível, acho que não volta nada, né? Mas enfim, eu acho que é interessante, então vale a pena sim, já que todo mundo consome alguma coisa, consome, coloca lá o CPF, vai ter um retorno e além de tudo você pode estar concorrendo aí a prêmios. Por exemplo, ontem uma mulher aí, acho que ela ganhou um milhão, né? Um milhão de reais, se ela apareceu ali de máscara e óculos, não quis aparecer exatamente, né? Mas... e como que você pode estar participando que... O princípio de tudo é você fazer um cadastro aí no Nota Paraná, faz um cadastro lá, tanto no site ou no aplicativo, até se tiverem dificuldade, depois eu faço um outro vídeo mostrando aí a questão do cadastro, mas não é para ter muito segredo ali, né? Fazendo o cadastro, eu vou até tentar mostrar aqui no meu celular, tem um detalhe ali que é importante, as pessoas, às vezes elas estão pensando que estão... Deixa eu ver se não vai aparecer direito aqui, mas eu estou no meu aplicativo aqui, no canto superior, lá do esquerdo, ali é o menu. Clicando no menu, tem a opção ali, meu perfil. Aqui, olha lá, sorteios. Aceita os termos do regulamento do sorteio Nota Paraná? Então é importante que você coloque ali em aceito. Você lê ali, ó, clique aqui para consultar, ler o regulamento. Leia se você quiser, o ideal é ler. E daí, pega e deixa em aceito para você estar participando. Se você deixar não aceito, você não está participando. Você não terá a chance aí de, quem sabe, ser um feliz ar de ganhar um milhão. Então, basicamente é isso. Minha opinião, acho que vale a pena. Já que tem o programa, a gente já consome. Por que não fazer um cadastrinho básico ali? Então, no seu dia a dia, comprou qualquer coisa aí na rua, Cara, toda hora a gente está consumindo alguma coisa. Mercado, até mesmo no posto de combustível, mesmo que não tenha retorno. Mas quem sabe você ganha ali o cupom. Até eu tenho que ver como que funciona essa questão de cupom. Se cada compra é um cupom, eu vou ficar devendo essa informação completa. Até posso pesquisar depois. Mas sei que quanto mais compra, mais cupons você deve ter. A ideia é mais ou menos isso. Agora, se vai ficar comprando 10 centavos, vai ganhar um cupom. Eu acho que não é bem assim. Eu tenho que verificar. Ah, comprou uma bala, vai ganhar um cupom. Eu tenho que ver essa questão. Mas a ideia aqui é passar. Sim, a minha opinião vale a pena. E para você participar, você tem que fazer ali o cadastro. Nota Paraná, tanto no site ou no aplicativo. E daí, fazer esse detalhezinho ali de aceitar. Que é importante, senão às vezes você pensa que está participando e na verdade não está. Então, é isso. Vídeo rápido, objetivo. Até se alongou um pouquinho. Geralmente, estou fazendo vídeos mais rápidos aqui. Mas esse ficou um pouquinho mais longo. Valeu, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.